Em São José do Rio Preto, o prefeito reuniu políticos e imprensa para dar o start no Hospital da Região Norte. Um hospital que vai favorecer metade da população rio-pretense. Acompanhe! É uma obra, eu diria, reivindicada por todos. Portanto, uma luta e uma conquista democrática de todos os segmentos, de todos aqueles que escreveram, que assinaram, que falaram, que reivindicaram. E eu estou muito feliz de poder, juntamente com todos vocês, ser protagonistas neste momento numa parceria público-privada e dar a ordem de serviço para que no prazo de 18 meses esse hospital esteja pronto. E aí é uma outra etapa, como funcionar bem. O que eu sei é que ele atende uma demanda de média e baixa complexidade que hoje ocupa o espaço do HB, o espaço da Santa Casa. E tirando essas obrigações, esses dois grandes hospitais de Rio Preto, trazendo para cá, para o Hospital da Região Norte, desafoga. E vai poder atender aqueles casos que são de muita especialidade e que o HB, esse é o foco, deve ser o foco deles. Bom, prefeito, fala rapidamente para o coração do pessoal e da região norte. Como é que vai ser o hospital? Quantos leitos? Como é que vai funcionar? São mais de 80 leitos, inicialmente, com possibilidade de ampliação, tanto no piso superior, quanto também no térreo. Portanto, é para dar o início e depois acompanhar o desenvolvimento da cidade. Doutor Eleusis, vice-prefeito e médico, uma das lideranças da área médica aqui da nossa cidade. Esse hospital, o Hospital da Região Norte, é de extrema importância, né doutor? Olha, Rio Preto, desde o primeiro momento que nós assumimos aqui a prefeitura, eu, doutor Aldenis, toda a equipe da saúde, nós vamos fazendo avaliações das necessidades das cidades. E uma que é inquestionável é a falta de leito para o sistema público de saúde. Nós temos o HB, é um mega hospital, mas atende toda a região, não é voltado só para a cidade, é a Santa Casa. E esse era o grande desafio nosso, poder aumentar a quantidade de leitos de chuis. A prefeitura, nesses três anos, fez uma parceria com o Fonte 1, quer dizer, pagamento da própria prefeitura de mais 60 leitos no hospital de base. Fizemos uma parceria para aumentar também o número de leitos na Santa Casa, mas ainda necessitávamos, principalmente nessa região, região que tem a maior população de Rio Preto, região que a gente tem algumas vulnerabilidades importantes. Então, acredito que a gente vai dar um salto muito grande na saúde de Rio Preto. Já hoje eu estava citando dados, nós praticamente dobramos a estratégia de saúde da família, atenção básica, para poder atender melhor a população. Aumentamos muito a atenção especializada, que é o nosso poupa-tempo da saúde ali no shopping. Atendimos uma média de 14 mil consultas, hoje passamos de 21. Temos um tomógrafo agora municipal, laboratório próprio e precisamos sim de avançar na área hospitalar. Tenho certeza que as próximas gerações vão lembrar desse dia. Bom, prazo de entrega? 18 meses, mas nós vamos brigar para ver se em 12 meses a gente dá conta. Programa Malu Visita, oferecimento Barretos Country Thermas Park. Nesse verão, vem para o BC ou entra na fila. Cirurgião Dentista Dr. Adriana Iglesias, odontologia digital, implante sem dor. Tamareira Fábrica Bar, seja bem-vindo ao nosso Oase Cervejeiro em Rio Preto. E Hotel Fazenda Foz do Marinheiro, o paraíso é aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.